Agora são as autoridades questionando Jesus, mas Jesus devolve a mesma provocação com uma questão que eles têm receio de responder. Autoridade é assim, não é? Às vezes é tão fácil a gente acusar, ter motivos para destruir a imagem do outro, mas quando somos questionados em alguma coisa e temos dificuldades ou receio de responder, as coisas ficam difíceis, percebemos que estamos pisando numa situação ou num chão que não é muito confiável. É Jesus derrubando esses poderosos do trono, que era uma profecia de Maria com relação ao Senhor, não no sentido de provocar uma humilhação, mas no sentido de retirar deles essa arrogância, essa prepotência, que é tão comum das pessoas que querem estar sempre acima dos outros. No reino de Deus não existe lugar para essas pessoas, é preciso viver um caminho de sabedoria em Deus, sabedoria que o Espírito Santo nos concede. Neste dia de São Paulo VI, que ele interceda por todos nós para esta igreja, que ela seja cada vez mais santa. Ótimo final de semana, Deus abençoe você.